Olha esse modelinho aqui gente, bolsinho, olha que bacana, PMG e GG 38, é bengaline, o infantil é 30, também no bengaline, tamanhos 8, 10 e 12, a saia lápis aqui, ela tem outras cores 20 reais, a blusinha 20 também, aqui é também o vestido é 38, esse daqui é um outro modelo diferente do que eu mostrei, porque ele tem um zíper na frente, vejam vocês, e esse aqui não tem, esse é 38 também, tem a saia, é quanto essa saia, 35 bengaline, e a saia envelope, 35, e ela é uma saia que tem vários tamanhos, porque ela é envelope, e tem outras estampas, a saia envelope, é um crepinho, toque de seda, bem levinho nessa saia envelope, a blusinha, 20, tudo isso nesse fornecedor aqui, está aqui, esse fornecedor, entrega nos ônibus a partir de quantas peças? 10 pecinhas, salvo contato gente, 15 reais, 15 reais, 15 reais, vou mostrar para vocês, olha isso, olha quantas cores tem aqui, 15 reais, fornecedor de qualidade, aliás eu quero mostrar a qualidade também, porque esse aqui por exemplo, é um diferenciado, vou falar já já dele, mas ele é duplo gente, olha isso, olha como é que ele fica aqui, no manequim gente, olha isso, tem que colocar na sua loja, é um bode, esse aqui está quanto? 18, esse aqui é um pouquinho mais caro, porque ele é diferente né gente, olha aí, 18 atacado também, e esse já é o meia estação né, quanto esse? 25 atacado, 25, que cores tem aquele de 25? Todas essas cores aqui, todas essas cores aqui, aí aquele que você viu da ponta, que é o diferenciado, 18 né, todas essas cores 18, esse daqui é aquele de 15, todas essas cores e o listado, e aquele floral ali, inspiração, farm, todas essas cores que eu mostrei para vocês, olha aqui, tem mais, bom demais hein, vou deixar o contato para vocês, na tela, para vocês mandarem mensagem, falarem assim ó, eu vi com o Fernando, gostei, é na Feira da Madrugada no Brás em São Paulo, olha aqui ó, está aqui, é a Maquita Modas, ele fica gente, na rua Vitor Hugo, em frente ao número 181, é na esquina praticamente com a Avenida Valtier, ficou fácil né, já está aqui o contatinho, galera bacana, galera de confiança, gostei de ver, vou mostrar de longe a banca para vocês, é essa banca aqui, então, é só conferir, tudo de bom hein, esse aqui é 65, o kimono com o short? 65, 65, 65, esse aqui quanto? 50, e esse daqui quanto? 70, gente, tem bastante estampa bonita hein, diferente aqui hein, vou mostrar o contatinho, está aqui o contato do meu amigo Davis aqui, e olha o telefoninho dele aqui na tela também, feirinho na madrugada, ele fica na Vitor Hugo na madrugada, e aí depois está indo lá para o VHT no piso, lá no subsolo né, desceu a rampa do VHT, vai encontrar esse daqui, esse daqui é a banca hein, olha aí que bacana hein gente, mas só lá com ele que ele faz envios hein. Olha aí ó, para quem acha que com chuva não tem feirinho, olha aí ó, está chovendo hein gente, olha aí, olha isso aqui, E a galera está lá, tá bom hein, eu vou tentar andar aqui embaixo das bancas aqui também hein, Olha, estou aqui em frente ao VHT, ó, VHT Premium. Quem foi que me pediu aí, infanto, juvenil, tamanho 6, 8 e 10, ali é 12, 14, 16, todas essas cores, eu estou vendo aqui que é aquele linhão né, o linho né, tipo um linhão, olha só, vem com o cintinho? Preço daquela ali, qual é? 30, atacado, juvenil, e o infantil? 25, entrega, o shorts quanto? 25, juvenil, E aí tem o infantil também? Solamento e juvenil hein gente, vou deixar o contatinho dela aqui ó, É a Yolanda que está falando comigo aqui, nesses telefones aqui hein gente, Então quem me pediu, infanto, juvenil aqui ó, está aqui, na rua Tirso. Gente, aí eu encontro o 3% que todo mundo procura, e eu vou falar mais hein, se você fizer uma compra grande, dá para negociar esse preço ficar melhor ainda, O fornecedor que vai te atender, que tem todas essas belíssimas imagens aqui no Insta dele, E tem um aqui do lado, que você vê que é diferente né, aquele ali é ciganinha, Esse aqui tem a manguinha, e tem o lastex nas costas também, todos tamanho único né? Não, tamanho MG e GG. MG e GG, gente, olha isso, ciganinha até o G1, ou seja, até um tamanho grande, É o fornecedor para salvar o contato, que fica na rua Tirso, estão vendo ali ó, É entre o Canindé e o Shopping VHT ali né, tranquilo né? Gente, está bem em frente, vou até mostrar aqui para vocês ó, Essa aqui é uma das entradas do Valtier Premium, aquela rampa tá? Então, saiu da calçada, vem para cá, vai encontrar. Olha, para entregar, quantas peças? Acima de 10 peças gente, então, já tira o print desse contato aqui ó, Com a Tirso 84, em frente ao Valtier Premium, Tem ali as fotos e os vídeos que você vai poder usar inclusive, E aqui, preço melhor, esse aqui 38 gente, 40, 38 no atacado, E olha a quantidade de estampas que tem aqui, Estão vendo aqui muitas que vão fazer sucesso hein, Dica boa para você na feira da madrugada, aproveita, Porque aqui é preço bom. Gente, olha essas blusinhas com brilho hein, Eu tenho aqui de R$19,99 no tamanho único, Se eu quiser um plus size o preço é? R$29,99 R$29,99, essa aqui é a blusa hein gente, Olha esse brilho gente, sensacional, Essa calça de linha, o preço dela é? R$49,99 R$49,99, mas é tamanho único Fernando? Não, PMG e GG, E olha isso, o bolsinho, o cinto, Essa daqui gente, é aquela do tamanho único, Mas olha, a variedade que tem na manguinha, Olha isso ó, com o brilhozinho, Tem aqui essa manga que é regata, Tem outra manguinha aqui, Gente, não acaba, olha o arrastão, E as cores todas que você está vendo aqui, Não dá tempo de eu mostrar tudo, Mas eu vou mostrar shorts de cirrê, Pelo preço de? R$35,00 R$35,00, tamanhos? P.L.GG P.L.GG, shorts de cirrê, Muito bom, estou mostrando mais aqui, Porque eu quero mostrar os shorts, Esse aqui está quanto mesmo? R$35,99 R$35,99 tamanhos? P.L.GG P.L.GG P.L.GG, é, olha, mais uma cor aqui, E olha aqui, essa calça que eu mostrei, Tem várias cores daquela que eu mostrei ali, Azul, olha ali um rosê, Olha isso, que legal hein gente, Fornecedor que vai enviar 12 peças variadas, Ônibus e também correios, não é isso? Vou mostrar o contatinho deles, Aliás, vou deixar na tela para vocês, Eu vou mostrar aqui, é no Tel Shop, Mas eu vou mostrar aqui, Quem quiser já tirar um print, Pode tirar e está na tela também, gente, Fornecedor bom hein, É Maria Glamour, Está tudo aqui o que você precisa hein, Atendimento bom, É o que você queria? Maria Glamour Esse é o Brás São Paulo gente, Olha o tamanho grande que eu sempre passo aqui, Rua João Teodoro, Tel Shop, é o nome, 1365 da João Teodoro, Vou mostrar lá, Novidades que chegaram hein, Tamanho G1, Olha aqui, Aqui mais um, Vou falar de preço, Já já também, Vou deixar na imagem aberta, Para vocês verem, Olha a moça, Segue a gente, Da onde que você é? É Bertioga, Bertioga, Obrigado, Qual é o seu nome? Elisete, Elisete, Muito obrigado Elisete, Um abraço, Boas compras viu, Obrigado, Aí Elisete, Assiste a gente em Bertioga gente, Olha que legal, Eu vou mostrar aqui para vocês, Vou tentar falar de preço também hein, Vou tentar falar de preço hein, Esse aqui fez maior sucesso hein, Quase acabou gente, De tanto que vendeu um desse aqui, É o linhão, Aquele linho, Mas no tamanho Plus G1, G2, Não é? G3, E aí tem umas novidades ali gente, Olha que bonito, Vou entrar posso? Posso entrar? Vou entrar, Vou entrar, Já entrei na loja, Eles me autorizam, A Belas Plus, Olha só, É Duna, Esse tecido aqui, Olha que bonito, Olha esse também, Até que tamanho tem esse? Tem o G2, O primeiro tem o G3, G3 o verde, Esse aqui é o G2 gente, Incrível hein gente, Olha isso, Olha só, Um desse daqui por exemplo, O macacão está R$ 75, Você quer ver todos os preços gente, Todos os preços, Estão no catálogo deles, Eu vou deixar aqui o link, Você clica aqui, No link do Insta, E lá tem o link, Da loja direto para o catálogo, Muito bom, E tem vídeo completo para vocês também, Sabe onde? Lá no Youtube, É isso, É a Bela gente, Belas Modas, Olha só, Obrigado.